Nosso decore traz um ambiente extremamente contemporâneo, descolado e com muito movimento na Castelo Móveis e Decorações com a nossa designer de interiores, Maibi Tasquete. Maibi, esse ambiente ele é charmoso, ele é descolado e tem um movimento. Lelinha, ficou um ambiente leve, né? Ficou um ambiente dinâmico. E essa questão do movimento, gente, tá muito associado às linhas curvas, né? Principalmente pelo estofado, que é esse personagem principal aqui na ambientação, que é um sofá curvo. O curvo, como a gente estava conversando, ele traz essa questão do movimento, ele é mais leve, deixa o ambiente mais fluido, menos rígido, sabe? Você consegue aproveitar melhor os espaços. Aquele cantinho da sala que normalmente é perdido, o curvo, ele reaproveita, ele integra mais, né? Então quem está naquela ponta consegue conversar de frente para quem está nessa ponta aqui também. Além de deixar o ambiente mais suave, né? Então aqui a gente colocou, revestiu esse sofá num tecido buclê, que está muito em alta, um buclê clarinho. E aí essa curvatura do sofá, tá conversando, Lelinha, com a curvatura das poltronas também. Essas poltronas que são peças assinadas, elas estão numa estrutura de ferro preto, que conversa com o pé do sofá. As costas, um cinta de couro, e ela é giratória, né? E o giratório também dá esse movimento, né? Dá essa leveza. O arredondado também está por conta da mesa de centro. Também essa sobreposição de dois tampos redondos de alturas diferentes, que também está conversando com a mesa de apoio. Então você vê, né? É um layout leve, é um layout fluido. E casa muito bem para um living, para uma recepção, para um hall de entrada, para uma sala de espera. Até mesmo para uma sala de TV, porque esse sofá, por mais que ele seja fixo, ele é super confortável também, né? Então, assim, a ambientação ficou gostosa, ficou um ambiente aconchegante e, ao mesmo tempo, sofisticado. Extremamente sofisticado. Você também foi muito feliz na escolha das cores, porque as cores ficaram lindas, chiques, né? Sobras, ao mesmo tempo que leve, como você mencionou. Aqui, você escolheu um tom de cru, é diferente da poltrona. É diferente, aqui ele é mais para um bucle, a poltrona está num linho. São tons diferentes, mas é um tom sobre tom, né? São tons similares. Você vê que aqui ele está um pouquinho mais para o creme, a poltrona um pouquinho mais para o fendi, que é um pouquinho mais escuro, mas está leve, né? Está tom sobre tom. E esse cru está conversando com o cru da cúpula do abajur, né? Dessa luminária de chão que a gente colocou atrás do sofá. E a madeira do abajur também está conversando com a madeira do espelho, que também tem detalhes arredondados. Então, a gente tem links de associação que isso influencia para ter um resultado satisfatório e de equilíbrio no ambiente. E a gente vê nesse ambiente que não é porque é contemporâneo, não é porque é moderno, que é frio, porque muitas vezes as pessoas se remetem a isso. Aqui a gente tem um ambiente extremamente contemporâneo, mas extremamente intimista, que traz aí conforto, inclusive. Isso mesmo, Lelinha. E eu gosto de frisar, gente, que aqui o que vocês estão vendo, a gente tem outras opções de medidas, né? Então, o sofá pode fazer maior ou menor, outras opções de tecidos, de cores, cores de tecidos, cores de madeira, de lacas, tudo para poder atender a sua necessidade e ao seu gosto, ao seu estilo. Então, eu vou fazer o convite para você vir pessoalmente, conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Nos sigam na nossa página no Instagram, que é Castelo Móveis, e venham nos fazer uma visita. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.